Música O décimo encontro do PMDB foi sediado no município de Croatá das Serras, localizado a 360 quilômetros da capital cearense. Música O prefeito Antônio Onofre ressalta a importância do encontro para a cidade. Tanto no governo do estado, no governo federal, estou sempre no gabinete de senador, estou sempre junto com ele e ele está ajudando e eu tenho certeza que eu sou PMDB de História, ele vai ajudar muito mais. O evento contou com mais de duas mil pessoas, entre elas prefeitos, vereadores, deputados e outros líderes políticos. O deputado Mauro Benevides também se fez presente no encontro. O partido está apoiando a candidatura do Eunice e essa candidatura será levada à convenção a ser realizada em junho e vindouro. O senador Eunício Oliveira foi recebido com muita alegria por representantes de mais de 100 municípios. Em coletiva, fala da importância dos encontros do PMDB nos municípios. Sinto hoje a felicidade de poder dizer aqui em alto e bom som, que a população brasileira acordou e viu que é uma democracia, as pessoas não têm só obrigação. As pessoas não só pagam impostos, as pessoas têm direito à saúde pública decente, as pessoas têm direito à educação, têm direito ao transporte, têm direito a ter segurança, emprego e, por que não dizer, as pessoas têm direito de serem felizes no lugar onde elas nascerem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto